Tem que estar feliz, não é? Ok, qual é a tua deixa? Então, não me quer sentar lá dentro. Tens que apontar para ele quando ele falar. A gente já... Não, eu só quero a resposta dela, para já, vá. Não, olha, eu preciso ficar aqui de polícia agora. Não gosto mais, não? Não gosto mais de polícia, não gosto mais de polícia. Em pé. Posso sugerir uma coisa?